E fala rapaziada, vocês estão bons? Então, vocês viram pelo título, é a atualização do jogo. Então, sendo a atualização do jogo, significa que chegam coisas novas. E o jogo tá com dois, eu testei uma só, que é o Black. Porque a gravação corrompiu, cara. A gravação corrompida, então, vai ficar muito feio, a gravação corrompida. Mas, então, por isso que eu tenho que fazer esse vídeo, viu galera? Então, mas gente, tô testando o Jamás, tô com o Black, o Jamás é bem forte. Só medo que eu tô com a vida, né? Mas, o combo dele é forte. Ó, pra você ver. Tomou esse, vim com 400, mais esse. Protegiu. Carreguei a energia de novo. E esse aqui, em volta dele, tá bem bonito. Tá bem feita essa atualização. Ah, e o que chegou de novo lá, foi... Vamos acabar essa luta aqui daqui a pouco. Pra gente ver melhor. Ah, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like e se inscreve aí, pra eu me saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, viu galera? Nossa, finalizou o braulho, não. Nem parecia que eu não ia me matar. Mano, eu nem curti muito esse vídeo, Jamás, quando acaba a luta não, galera. Eu não curti muito não. Tá. Ó, transformando. É, mas tá bem bonito. É, mas tá bem bonito. Parece muito dívida, cara. A roupa é quase igual. Tá. E aí, você viu, eu levanto o braço. Ah, de novo, dou o anúncio, galera. Ai, 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 ai. Quem gosta de anúncio, digita aí, filha, galera. Mano, não gosto de anúncio, cara. Só se for pra receber alguma recompensa, né, mas... Como não vou receber nada... Não adianta nada. Caraca, mano, eu acho que eu vou ter que relogar o game, hein. Ah, não vou precisar... Vou clicar aqui no logo. Pra vocês verem o que aconteceu, galera. Nossa. Eu comprei o Black... Comprei não, eu vi só um anúncio. O Black e o Zamasu. Os dois estavam assim, ó. Aí aqui eu tô com o Zamasu, Black e o Google Black. No outro pensadinho. Mas eu andei vendo aqui e chegou esse personagem que eu acho que não tinha. O Gohan tinha. E esse Goku também, não tinha, cara. Esse Goku que não tinha. Hum, quem mais? Esse Frisabeth aqui. Será que tinha? Tinha, tinha, tinha. Tinha até transformação. O céu eu já não lembro, cara. Então, galera, se vocês gostam desse tipo de conteúdo mesmo, já vai deixando o like, se inscrever no canal e compartilhar pra geral, hein. Vamos testar o Black com vocês. Survival. Que... Oxi. Ó, peguei errado. Deixa eu tirar esse Black. Vou colocar o Black aqui, que eu vou jogar de Black, né. E vamos com o Zamasu. Vamos aí no Zamasu junto, né, galera. Porque os dois é uma dupla, né. Vamos ver. 3 e 2, hein. Vamos ver se quem ganha. Hum, tem dois meninos aqui, né. Vamos, sai do time. Vamos lá, Zamasu. Marca os dois. Derrotando o... scantinho de vida. Boa. Derrotando os três. Muito fácil. Rosé. A energia do beck tá bem bonita aqui sendo carregada, velho. Transformação, vamos ver, ele ficou tipo que divino e volta assim, né? Ele ficou tipo que divino, cara. Matei dois lindos, tá o frizz ali mais forte na última forma dele, né? Os dois tá tritando, eu vou tá com o dedo dele. Um bloco tá bem forte, cara, uns 600 de vida. Um bloco tá bem forte, cara. Meus 600 de vida. Bem, moveu, então. Matei. Agora eu vou fazer o doco, o Super Saiyajin lá. Quem sabe, esse Super Saiyajin comenta, por favor. O negócio até é impossível de subir comenta. Se você ver o docozinho dele, eu não entendo. Só que o ataque mais rápido. Tá. O bloco tá bem rápido. 1.600 de vida, tá quebrando esse Super Saiyajin do doco, ele que tá forte. Não. Se defendeu o safadinho. Ganhando. Finalizamos a luta inteira. Galera, vou ver um anúnciozinho aqui pra conseguir comprar o Rosé já direto, né? Como vocês viram que eu trouxe o e-mail no Rosé, então... Já testamos três. Mas não testamos o Goku. Ó, o vídeo, galera. Ah, do Instagram. Ah, galera, quem não nos segue no Instagram, o link vai tá na descrição, viu? O link do Instagram vai tá na minha, do meu Instagram vai tá na descrição, e o do jogo vai... Não, na descrição não, vai tá no primeiro comentário fixado. O link do jogo e do Instagram, porque a descrição tá meio bugada lá. Eu não tô conseguindo colocar link nela. Só, só tag. Mas eu não consigo colocar tag nela ainda. 1.530, agora nós já temos 4, 5k. 4 ou 5k de moeda já. Então, nós já pegamos o Goku. O que é que não contou o meu dinheiro, não? Sumiu. Cadê o Goku pra nós testar? O Goku sem blusa aqui, ó. Ah, não tem vídeo aí? Tem sim, glória a Deus. Mano. Ai, é. Glória a Deus, te amo, não é isso, cara. Porque os personagens aí só tem uns de anúncio agora, né? Conseguimos o Goku. Certo, agora deixa eu pegar as carnes que dá de login aqui. Vamos testar ali no versus, cara. Olha que linda, que linda que vai ser. Esse Goku sem blusa. Esse Goku sem blusa. Versus o... O... Também pode ir contra. Vamos contra o Broly, o Broly. Vamos ver, vamos ver. O Goku base sem blusa versus o Broly. Vamos lá. Ah, esse aqui é do fio, eu acho, né, né? Tomara que ele tenha super sardinho. Esse barulho meio chato que eu treto a mão. Ah, e aí? Presidência não se pode ser de esqui. E aí? O carro ganhou sobre ele. 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 O carro ganhou sobre ele.